Música Até o dia 12 de julho, a rede de lojas Sufalu estará realizando a campanha Troca Solidária. E aqui comigo, a diretora da rede, Suzy Ogliari. Suzy, primeiramente, seja bem-vinda ao nosso Espaço VIP e vamos falar o que é essa campanha, qual é o principal objetivo e, na verdade, como ela começou, né? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar com vocês nesse programa tão gostoso de estar compartilhando, né? E esse momento, nós vivemos um momento importante no nosso grupo de trabalho, né? Nós estamos completando 20 anos de loja Sufalu, uma loja bem familiar. A Casa Porto Franco, onde estamos, ela está completando 6 anos. É um presente de Deus também, a gente está vivendo esse momento. Era um sonho que tornou-se realidade. E nada mais gostoso do que nesse momento de comemorar a gente poder estar compartilhando com a comunidade. Temos visto que esse ano é um ano diferente, um ano que se festeja diferente. E o nosso jeito de ser, o jeito de família, também vem com essa da gente estar movimentando, né? Tanto movimentando o varejo, quanto movimentando a nossa casa. As pessoas chegam, muitas vezes, dizendo que não tem condição, ah, não vou comprar um edredom ou não vou renovar porque não tenho mais espaço. Então, a gente também está querendo que as pessoas exercitam fazer o bem. A nossa cidade recebeu, está recebendo, nesses últimos anos, pessoas de vários estados, até de outro país, como a gente está vivendo aqui, o momento dos haitianos chegando na cidade. Muitas pessoas do Pará, muitas pessoas da Bahia. E o inverno nosso é diferente do que eles vivem, né? E nada mais gostoso do que nesse momento a gente poder estar fazendo esse troca-troca, que é o movimento do nosso armário, vindo para a loja, trazer, renovar, exercitar, com que os nossos filhos, nossas famílias possam fazer isso. E com isso a gente está fazendo o bem e muitas pessoas estão felizes, né? E a gente tem feito isso em todas as lojas. Somos em 23 lojas trabalhando na campanha. Já arrecadamos mais de 400 edredons e acreditamos que essa campanha vem para ficar. Todos os anos pretendemos fazer do mesmo jeito, ou melhorar até, né? Bacana. Na verdade, a campanha, como você destacou, teve início no dia 12 de junho e ela segue até o dia 12 de julho, né? Mas como é que ela funciona? Suzy, eu tenho meu edredom, eu quero trocar, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que está funcionando, na verdade, né? Ok. Ela acontece assim. O seu edredom que você tem em casa, em bom estado, que seja adequado para poder passar para outra pessoa, nós estamos recebendo e ele está valendo 25% de desconto na compra de um novo. Pode escolher qualquer edredom da loja que ele está valendo esse desconto. O nosso compromisso com quem está doando é que nós vamos estar entregando para a comunidade que realmente está precisando, ou para uma instituição, ou para a entidade que é cadastrada. Nós não estamos entregando direto para o consumidor, porque nós acreditamos que a pessoa faz parte de um grupo, né? A pessoa que está precisando, ou a entidade que está precisando, ela tem um grupo organizado. Então, nós separamos esses produtos, geramos uma nota fiscal e entregamos para a entidade que está necessitando nesse momento. A gente diz que a gente está tirando do nosso e aquecendo quem precisa. Inclusive, como você mesmo destacou, mais de 400 edredons já foram arrecadados durante esse período da campanha, né? Eu gostaria que você destacasse quais foram as instituições que já receberam e os próximos a serem arrecadados, quem irão receberam. Ok. Nesse primeiro momento, nós entregamos, né, para a comunidade, na Casa Paroquial Santa Terezinha, que eles têm um apoio a um grupo de haitianos, onde lá foram entregues 73 edredons. Para o Lar Menino Deus, nós entregamos 14 edredons. Para o Temap, que é uma casa de dependentes químicos, foram 20. Para a comunidade Betânia, 60. E nós tivemos uma grande surpresa com a cidade de Garopaba, onde nós temos uma feira que acontece sempre no mês de junho, onde lá teve uma grande arrecadação. E, por incrível que pareça, lá não teve tanta demanda. Mas nós cumprimos a demanda de Garopaba, que teve a APAI, que ficou para distribuir entre as famílias 25 edredons, e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que também tem as mulheres com carência, que foram distribuídos 30 edredons. Continua a campanha. Como nós não sabíamos exatamente qual seria a arrecadação, agora o nosso trabalho, que vai iniciar no dia 6, agora até o dia 12, os edredons que nós iremos arrecadar, já foi fechado com a ação social aqui do município, na pessoa da dona Lídia Mafra, que todos os edredons arrecadados serão para a ação social, e lá vai ser entregue para cada comunidade, para cada família necessitada. Bacana. Então, na verdade, tem praticamente 10, 12 dias, né, Suzy, para quem tem interesse em estar colaborando, estar participando de alguma forma, ainda participar do Troca Solidária. Então, vamos aproveitar, quem acompanha o nosso espaço VIP, para poder estar ajudando o próximo, colaborando com a comunidade. Não só aqui da nossa região, que, na verdade, toda a nossa comunidade, não apenas de Brusque, né, aliás, mas de toda a nossa região. Vamos, então, aproveitar e fazer um convite, quem acompanha a gente no nosso espaço VIP de hoje. Ok. Olha, a gente está muito feliz. Esse momento tem sido mais gostoso para nós, de poder compartilhar. Eu tenho certeza que o brusquense, ou as pessoas que nos ouvem, também tem esse coração grande, né. Nós somos uma cidade que gosta de estar participando. Eu tenho certeza que nós vamos cumprir a necessidade da ação social e acredito eu que, assim que cobrirmos toda a necessidade, o meu desejo ainda era poder fazer uma viagem para a Xancherê, porque lá nós temos um grande volume de pessoas que perderam tudo no começo do ano, mas, primeiro, a gente quer suprir a nossa demanda da cidade. A partir daí, quem sabe, a gente consegue levar para a Xancherê. Então, a gente convida a população, os brusquenses também, se não quiserem trazer o seu edredom mesmo, que não queiram adquirir o novo, a gente está recebendo. A ideia é que a gente movimenta o nosso roupeiro, a gente movimenta o que tem em casa e vamos aquecer quem está precisando e fazer o bem. Eu acho que isso, para um ano difícil que a gente está vivendo, isso nos alegra, isso nos dá muito orgulho e vontade de continuar o trabalho. Quem tem endereço de participar da campanha, que ela continua até dia 12, pode estar aqui na Casa Porto Franco, trazendo o seu edredom e participando, mas também nós temos a loja de fábrica em Botuverá, a loja Porto Franco, também participando da campanha. Aqui em Brusque temos lojas na FIP, no Stop Shop, no Catarina, também para quem é do atacado, no Boulevard W, aqui ao lado da WJ. Então, todos os pontos, onde as lojas Sufalu estão, estão com ponto de coleta. A gente convida, participe, vamos movimentar, vamos aquecer todas as pessoas que precisam, aqui na nossa cidade e quem sabe levar até para outros municípios da região. Muito obrigada.